Eu rezo por um mundo de esperanças, eu rezo por um mundo de paz, eu rezo que o amor seja nosso hino, eu rezo por um anjo divino. Com vocês, Maria Clara Macilane. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Maria. Boa noite. Boa noite. And help us to be wise. In times when we don't know. Oh, let this be our prayer When we lose our way Lead us to a place Guide us with your grace To a place where we'll be saved I pray we'll find your light And holding in your hearts When stars go in each night Let this be our prayer Let this be our prayer When the shadows fill our day Guide us with your grace Give us faith so we'll be saved Sognamo in mundo Senza rio violenza Un mondo di giustizia In te spianza Unione a terra Un harmonizing Un mondo di giustizia Un mondo di giustizia Un mondo di giustizia Un mondo di giustizia Un爸爸 di giustizia Un mondo di giustizia We are set life Be kind Desiderio che E o que está se tornando por lá Nós esperamos que nós vamos encontrar Uma outra que está muito mais amada Deixe este ser o teu pecado Let this be your pride Just like every child Just like every child It's to find a place Guide us with your grace Give us faith so we'll be saved And the people who live in need Are you just like now? I will be saved And the people who live in need Obrigada. Obrigada. Obrigada.